Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo muito bem. E hoje eu venho falar com vocês de uma máscara que eu testei e que eu tenho gostado bastante. É uma máscara super acessível, uma máscara baratinha, uma máscara que em qualquer lugar do seu estado você vai encontrar. Que é essa daqui, a Natura Ecos de castanha. Eu vi essa máscara que vem dando na revista e eu fiquei bem curiosa, porque há muito tempo atrás eu já havia experimentado xambu e condicionador da Ecos e eu gostei muito, meu cabelo deu super bem assim com a linha Ecos e eu vi a máscara, eu falei, ah, eu quero testar, porque eu amo testar máscara de cabelo, máscara de tratamento capilar, eu adoro. E eu achei que ela estava num preço bacana, ela estava, acho que era R$28,80, R$28,90 e eu decidi comprar para experimentar. Ela, gente, é assim, tá? É uma máscara que eu achei legal dela, que ela você abre aqui, ó, aqui na frente assim e tem informação do produto, falando um pouquinho sobre a máscara. ela você abre assim, ó, então aqui na embalagem ela tem esse lacre, esse papel tipo alumínio aqui assim ela é super cheirosa, ela é bem branquinha, super consistente, ó, cheiro muito bom. É uma linha, gente, indicada para cabelos secos e para cabelos quebradiços. Então, assim, ela hidrata bastante o cabelo, deixa o cabelo super seladinho, super hidratado. O legal, gente, dessa máscara é que ela é indicada para você usar até 3 vezes na semana e você quiser pode usar até mais porque máscara hidratante nunca vai danificar o cabelo. O tipo de máscara que você precisa se atentar um pouquinho na hora de usar são máscaras reconstrutivas, aquelas máscaras que possuem queratina, aquelas máscaras mais fortes. Esse tipo de máscara, sim, você deve se atentar porque a gente sabe que o excesso de queratina pode enrijecer e quebrar o fio, né? Então, máscara hidratante vocês podem usar, sim, tranquilamente. Uma ótima dica mesmo, assim, que eu sempre faço é usar, ao invés do condicionador, a máscara de tratamento e eu adoro essas máscaras como essa, que são máscaras, assim, rapidinhas, tipo, de 3 minutos. Essa aqui é a máscara de 3 minutos, então ela é papum, faz resultado, dá um resultado bacana no cabelo. E é aquele tipo de máscara que, enquanto eu estou enxagando, eu já estou percebendo o quanto que ela está tratando mesmo e tratou o cabelo, porque, sabe quando você enxaga o cabelo e o cabelo, sabe, faz... Sabe, o cabelo mingo, assim, o cabelo fica macio, sabe? Parece que o cabelo sugou, sabe, todo o produto. Eu gosto muito de usar máscara, assim, que me dá essa sensação mesmo de emuliência, sabe? De cabelo molinho, de cabelo hidratado. O brilho dela é estantônio mesmo. Então, é uma máscara muito, muito boa. Eu gostei muito de usar esse produtinho, então eu acho que é uma dica muito bacana pra vocês aí que estão em busca de uma máscara hidratante. Pra quem faz o cronograma capilar, essa é uma máscara hidratante é porque ela contém aqui castanha, contém leite. Então, todos os produtos que contém essas coisas mais naturais, essas coisas mais... como é que eu posso falar? Hidratantes, componentes como alimentícios, que eu posso dizer assim, né, também, se enquadra na fase de hidratação capilar. É uma ótima máscara mesmo. Ela é uma máscara bem consistente. Então, pelo fato de ela ser aquele tipo de máscara consistente, o cabelo absorve bem e você não perde muito produto. Porque acontece que, às vezes, aquele tipo de máscara é mais molinha, mais líquida, assim, mais molinha. Pode ser que você acabe desperdiçando mais produto. Então, ela não, com uma pouca quantidade, assim, é possível, assim, você aplicar em todo o cabelo, em um luvar e você consegue ver um resultado muito bacana. Eu adorei. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Ah, já que você... pode ser que você use no banho, assim como eu usei, uma dica bacana pra vocês é deixarem ou uma colherzinha de plástico no boxe, ou você usar aquelas espátulas de plástico pra na hora que você retirar o produto pra aplicar no cabelo, não colocar a mão aqui dentro, porque isso pode oxidar o produto. Eu quase enfio o dedo no meu olho. E isso pode oxidar o produto se você botar a mão, se você botar a colher de inox, assim, que você pode oxidar o produto. Então, nunca bote a mão, pegue uma colherzinha de plástico ou uma espátula de plástico pra retirar o produto e pra aplicar o produto no cabelo. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês já conhecem essa máscara, comentem aqui embaixo. Fala pra mim aí o que vocês acharam desse produto. Até porque também pra outras leitoras também poderem ver aí o que as outras meninas acharam, tá bom? Eu gostei muito, eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo, porque, como sempre, a gente se prepara com muito carinho, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no meu canal, tá bom? Vai lá, me segue no Instagram, que é arrobaericatute. Eu vou deixar, gente, os links aqui embaixo de todas as minhas redes sociais pra que vocês também possam me acompanhar. Vou deixar também, gente, o link do meu Facebook, que eu tô sempre ali postando alguma coisa legal, compartilhando coisas com as minhas leitoras. Então, vai lá, me segue também no Facebook pra você ficar mais pertinho de mim, tá bom? Um super beijo pra vocês, meus amores. Muito, muito, muito obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo, tá? Tchau!